e isso é realmente começou agora começou o festival começou o festival o primeiro mais ter feito mês nem começou mês tá aqui admon master fez corte esperava o rei esperava a cara e com pokémons de risu né que os iniciais disso esperava mas não ganhamos eles ganhamos esses aqui vamos aceitar né o que ganhamos ele não é uma unidade ruim tá ele não é verdade ruim em hipótese nenhuma já tem análise no canal pela análise já fiquei bastante empolgado ele causa rebuff ele vem com o sol eu se cura então ele é meio ele meio mix ele é orgulho é orgulho de sinô é orgulho de risu então bicho é brabo bicho é brabo vale a pena e nele né pra gente recuperar todas as gemas que eu que eu gastei o sino switch hall né que maravilha né coisa linda coisa maravilhosa então já peço o seu like comente compartilhe se inscreva no canal para mais se é possível seja membro seja membro entendeu eu tô contente demais também porque eu acertei sabia que isso ia vir agora mas veio não veio o pokémon veio personagem isso mas eu acertei sentir isso e vindo isso chegou e tá aí e cara é aquele pedido carinho carinhoso né se você tiver condições e quiser colaborar com o canal é pra eu gravar o vídeo de reação a sorte de vocês precisam entender até áudio só preciso ver seus tiros a gente reagir aqui e e comemorar a celebrar a chegada de risu e do pokémon masters e ex mande vídeo pra cá não dê esse mole eu estarei ansioso esperando eu espero pelo menos de sempre né mande eu sei que eles são brabo demais mas se não vier a beleza se não vier a beleza para ver alguns ou outro tá ótimo tu bora lá cara não chega de enrolação eu gosto de rolar bastante deixa eu ver acabou de chegar olha isso olha isso ali olha lá e aqui ó trás sol e chebraba cara é brabo e vamos lá ai 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 eu tô só foi bem rápida hoje né vamos lá vamos lá tô ansioso tô ansioso Beleza, beleza Já cliquei, tá naquela carregada Muito obrigado Vamos lá, sempre aquele trucozinho Um falso, dois falsos E vai no terceiro e brilhou Já brilhou, já brilhou aqui Eu costumo ir atrás dos presentes Costumo ir atrás dos presentes Será que eu vou? Talvez eu vá Vou ver aqui Espero ter sorte, sério mesmo Espero ter muita sorte E pegar Um Até 15 mil Opa, opa, opa Eu não tinha ele e ele chegou Goldin Brabo Personagem novo, põe aí Editor, põe aí que eu peguei Mais um Teve enxergar o tipo de Meu interesse É o Master Fade Lá veio o 5 estrelas Então o brilho justificou Tá aí, né Verdade nova Ai, agora aqui no cantinho Tá vendo no cantinho, gente Tá mostrando Os Scott Maluca Gostei Eu curti Não sei vocês, eu curti Às vezes eu ficava querendo saber Aí tinha que voltar pra cá Não precisa mais pelo jeito, né Vamos mais um Vamos mais um Ai, meu Deus do céu Segundo tiro Segundo tiro Já fico tenso Sempre um toquezinho De novo brilhou Mas é que a gente pula Oh, 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 oh Não, a mala Outro tech, outro grama Mas não é Master Fade Ela tá no máximo já, hein Oh, oh, oh De novo Tá no máximo já Opa, mais três seguido Aberta Tá, tudo que eu Dois barracinhos Tá bom Dá pra pensar no grid pra ela Oh, oh, oh De novo Quatro Mas tem quatro Tem quatro cinco estrelas O problema é que o quatro cinco estrelas O próximo tiro pode vir morto Eu fico chateado com isso Mas tá bom Tá bom Tá aí Tá aí Bora, 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 bora Bora Terceiro tiro Vem logo, Adam Não faz eu gastar muita gema não, cara Esses Master Fade de Julho Sempre fazem gastar muita gema Um, dois, três Ó Ó Se não vier cinco estrelas aqui Eu até entendo Porque foram quatro seis estrelas No outro lado É sempre assim Sempre assim Sempre assim Bora, Adam Quarto tiro Quarto tiro Vem Dizia ter sido quatro Adam, né Vamos poupar essa pistela Um, dois, três Opa, brilhou Brilhou Vamos ver Oh, oh, oh Ela veio, né Melony Já tem a Melony Linda É um, dois, um, dois, três Vamos ver Mais um, mais um É o Hugo É o Hugo Também não tinha ele Tá bom Só que quem que eu quero Que venha Não vem Tá bom Dois, cinco estrelas Quatro tiro É o último tiro Dos 15 Ai, ai O que eu não gosto É sempre assim, cara É sempre assim Os de junho Sempre me dava um trabalho Um Dois Três Ó Não pode vir morto, cara Vem logo Adam Vem logo Adam Vem morto Aí desanima Aí Desanima Não sei vocês Até prendi o microfone Comprei um Um simples microfone de lapela Prendi aqui Tá bom Já foi os 15 Agora aquela coisa Cada tiro que vem Os prêmios Os presentes já foram Agora cada tiro que vem É sempre assim Quando ele vier Acabou Vambora Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tem que sobrar Gino pro aniversário Gente, pelo amor de Deus Um Dois Se eu tiver que zerar O bando dos dois Fica triste Olha isso Olha isso Olha isso Mais um morto Aqui embaixo Seja Agora vamos pro sétimo tiro Um Dois Foi no segundo E brilhou Vamos ver o que vem Oh Não Ai ai Só veio a Cris Oitavo tiro Bora lá Tô ficando tenso já Um Dois Não foi o terceiro tiro Às vezes no brilho Pode vir Opa 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 Não Mais um Já tô lotado dela Cinco estrela Não importa A Dawn A Dawn já tá no máximo também Mais um Mais um Mais um Mais um Sônia Tá bom Sônia Ah não é que eu quero Pode vir que eu quero logo Olha lá Às vezes no brilho Mas vem cinco estrela E vem três Já foram oito tiro Agora o nono tiro Não vou zerar esse bando Eu tô vendo Brincadeira Velho Brincadeira Um Dois Três Vamos ver Nossa 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 Olha Que raiva Cara Décimo tiro Trinta Mil Gêmeos Já foram gastos Aqui Um Dois Três Eu falo que você tem que ir com muitas gemas Pra ir pro baixo ter feito Porque acontece esse tipo de coisa Eu dou sorte às vezes Mas às vezes a sorte não vem Acontece isso Cadê cinco estrela? Cadê o cinco estrela? Cadê? Não é essa técnica que eu quero Deixei trinta mil já E não veio O que eu queria Trinta e três mil Vamos embora lá Um Dois Três Vou zerar esse bando Eu tô ganhando Pra conseguir uma cópia Tá aí Preciso zerar Trinta e três Trinta e três Último tiro De onze Se ele vir o último tiro de onze Eu vou atrás da segunda cópia Um Dois Três Mas Master Feio é assim Às vezes nem vem Vem mais cinco estrela Também vem o que? Dois personagens novos? Vem dois personagens novos Eu não tinha Mas eu Sinto falta deles? Não Eu falo Tem que ir com muita Gema Não é esse vapor que eu quero Vapor doado Tá no máximo Já Vou contar com você Na próxima Não veio lá Então te volta aqui Como ainda tenho Gema de paga Ó Vou gastar aqui Primeiro Ó Brilha ele bora Um Dois Três Não brilhou Quando não brilha Não vem E agora lá Pegou mais um Tá vendo? É o suficiente pra zerar Se você não tiver O curso Você pode jogar duas vezes Aqui no X1 E você zerar o banner Mas aqui Mostra como zerar o banner E eu zerei o banner Só que não tava comigo Eu achei só Estou com o Raul E acabou Agora eu posso escolher Lá Vou seguir os 40 mil Os 44 centos Aqui embaixo Tá vendo? Agora tá mostrando Vou pegar quem? Vou pegar quem? Fiquei bolado Já tem cheio de nós Pra pegar Nossa Eu tenho só ela Pra pegar agora Só As fadas Só as fadas Pra pegar É né Aqui Aqui está Nós Por isso que eu tô com muitas gemas É pra gastar Ela tem Nem coisar Que é ele mesmo Tem A música Nossa Nossa A animação seria top É boa lá Desenho diferente Em cima Velho Será que eu vou fazer assim agora Todas as vezes Rissui Brabo demais Olha lá Agora eu fui ver A monte ali atrás Caraca É a imagem de madeira É a imagem de madeira Chateado que eu tive que zerar o banner Chateado que eu tive que zerar o banner Mas tá aí o homem Consegui Consegui Na marra Lógico que eu quero ele andando conversando com o Pokémon Jamas foi pro Brás 153 foi pra Isso Como sempre Como sempre Pop Agora Tô chateado Nem sei se eu quero Quero botar estrela nele Nem sei Não Estrela não Botar doce nele Nem sei se eu quero Eu vou decidir se eu vou botar 150 Lógico 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 Mas 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 Defeito E Ex A gente acha Válido Ainda mais Que ele é bem Ofensivo E agora Mostra Antes Já mostra Ele com roupa Mais Tefei Aqui Mano Que maneiro Não gostei muito desse verde Não Gosto do azul De Realça As mechas dele Verde Realça As mechas De verde Ninguém Puxa Até Só Que Era Verde Mas Eu só quero Ele Normal Né A voz Dele Japonesa Braba Boa Tarei mais No meio Quase Tendo ali Só foi Que ele Com Bug Né Só foi Que ele Tá Com Bug Que Quando Você Fala Com Ele No Training Log A gente Não Aparece Nada Não Sei Se É Para Geral Então É Isso Gente Eu Vou Parar Por Aqui O Vídeo Muito Obrigado Por Ter Assistido Tá Não Tive Sorte Dessa Vez Eu Não Conto Com A Sorte Eu Conto Com A Gemma Tô Chateado Mas Eu Fui Atrás Dele E Consegui E Tô Com Gema Para Caramba Ainda Porque Eu Poupo Gema Dei Sorte Alguns Tiros Espero Que A Irida Não Decepciono Também Não Faça Girar Senão Aí Não Vai Ter Eu Queria Mesmo Segunda Suite Silvio Mas Acho Que Não Vou Atrás Dele Não Gaste Gema Para Caraca Eu Preciso Poupar Gema Para Aniversário Aniversário Os Dois Último Aniversário Veio Três Master Faye Então Não Dá Para Ficar Com Menos Gema Não Eu Quero Os Três Master Feis Depender Mais Um Poké Feio Alguma Coisa Nova Só que Eu Estou Triste Eu Não Quero Ter Zerado Banner Então É Isso Nos 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 Nos